O PT quebrou o Brasil. Vamos ver, então, quanto dessa afirmação é verdade, quanto dessa afirmação procede. É uma falácia dentro dos grupos bolsonaristas, dos grupos de extrema-direita no Brasil, contra o Partido dos Trabalhadores, e nós vamos, então, observar o último governo da era militar. Vamos observar o governo de João Batista de Figueiredo. Vamos ver quanto que o presidente João Batista de Figueiredo deixou em caixa, deixou na poupança do Estado brasileiro. Vamos lá? 11 bi de dólares. Os militares deixaram 11 bi de dólares. E aí nós vamos ter, já com o presidente Fernando Henrique Cardoso, nós vamos ter o aumento de 5 bi. Nós vamos, então, para 16 bi de dólares. Aí nós vamos para a era petista. 370 bi de dólares. Um recorde absoluto. O PT não quebrou o Brasil.